O que é mais comum? Olha, nós temos percebido que com as facilidades que foram oferecidas para autorregularização, que é o aplicativo da Receita Federal para viajante, com a declaração de bens de viajantes e o pagamento via cartão de débito, já há um movimento de autorregularização maior. Mas, ainda assim, a Receita Federal vem aperfeiçoando a fiscalização e os números de retenção de bens nos aeroportos, portos de fronteira e portos, aeroportos, pontos de fronteira têm aumentado. Quer dizer, o passageiro, então, antes de viajar, o que primeiro deve fazer é dar uma passeada pela página da Receita para ver qual é a regra e evitar, assim, a multa e a apreensão das mercadorias dele? É claro. A orientação é que o passageiro possa desufruir de sua viagem de uma forma tranquila. Não é a intenção da Receita Federal entrar em nenhum conflito com os viajantes, mas que observe a regra e a legislação vigente. A indicação, a dica que eu daria para os viajantes, nesse caso, é olhar o aplicativo que está disponível, tanto para Android como para iOS, em que eu tenho todas as informações, explicação, ele pode simular as compras que fez, verificar se há imposto ou não há imposto, antecipar a declaração de bens de viajantes. Hoje ele pode declarar, inclusive, offline, durante o voo do exterior para o Brasil e procurar a Receita Federal se tiver que pagar algum imposto. O secretário, o secretário, apresentado pela Receita, a apreensão de mercadoria sobe, mas a multa diminui. Por que esse descompasso? É porque as multas de apreensão, da repressão, que foi o que você está mencionando, decorrem também do tipo de mercadoria que foi apreendida. Algumas mercadorias, essas multas decorrem de tipos infracionais específicos, como é o caso do selo de cigarro. Então, houve um decréscimo nesse tipo de infração, mas no total o valor de mercadorias aumentou. Nós alcançamos um número de 1,8 bilhões de mercadorias apreendidas, que é um incremento significativo em relação a 2013. Isso que eu ia perguntar, secretário, esse número só não é maior do que 2012, me explica como é que... O número de apreensões só não bateu o recorde histórico de 2012, porque em 2012 nós tivemos uma operação atípica, que no seu conjunto representou 400 milhões de reais. Mas é um incremento em relação a 2013 e é um incremento em relação a todos os anos anteriores. Quais as principais apreensões? Nós ainda continuamos fazendo apreensões significativas na quantidade de cigarros. O contrabando de cigarro é um problema que vem sendo enfrentado, mas esse ano se destacou também eletroeletrônicos, se destacou a apreensão de veículos. E vestuário? E vestuário. Em relação ao comportamento do passageiro, de novo, é aquele passageiro que não declara certo e acaba pagando multa por isso, ou o passageiro que finge que não é com ele e tenta passar sem... Nós temos as duas situações. Existe o passageiro que procura a Receita Federal e declara, e ainda assim tem algum equívoco que é ajustado, mas a grande atuação é no passageiro que testa o processo de fiscalização, que apesar de saber que tem irregularidades, é pego pelo processo. Agora, a maioria dos passageiros não tem problema, eles têm viagem, não trazem acima da cota e conseguem operar tranquilamente nas suas viagens. Em relação ao número de declarações que caiu, qual o cenário, secretário? Por que ocorreu isso? Não, aí é reflexo do comércio internacional como um todo, esse tipo de análise compete muito mais ao Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio, e já foi objeto de anúncio pelo governo em outra oportunidade. Durando a questão do vestuário, a que a Receita atribui esse crescimento de 64%? Aí, na verdade, é o fruto do trabalho, da atuação na gestão de risco, na identificação de áreas de voos que são de maior interesse, e uma atuação e uma presença maior no controle dessas importações. E o seu vestuário de forma em geral? Vestuário de forma em geral, houve um acréscimo de apreensão. Alguns são falsificados, que são falsificadas vão para destruição ou para descaracterização da marca, e o que não for objeto de falsificação irá para leilão ou outra destinação. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho